MÚSICA 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 Como quero ver Ser amigo de todos Quero até o único Se te ama, se me dá Como quero ser Como quero ser Como quero ser Como quer ser Como quer ser Que permiso de ser la una punida O que hazlo coneau Diría la maldita Y un rico que era nua Queh哈哈哈 Como quer ser Se te ama, se me dá Como quero ser Ser amigo de todos Quero até o segundo Quero te ama, se me dá Como quero ser Como quer ser Como deriva A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL